Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O cavalo, galope americano, tem cabeça e pescoço, mandado, foi o Fátio, correndo em segunda, dois, três, em cima do laço, em terceiro, dentro de ali, guerra, em quarto, bordo, agora até correndo em quinto, na ponta, galope americano, vai levar, levou, cruza uma faixa, final, comemorando aí, bonito, em cima do disco, André, Luiz Silva. Já vamos aí, pelo slow motion, vitória, portanto, do galope americano, voltando de novembro, desde novembro, que não corria, volta vencendo, a preparadora para o São Paulo, excelente animal. Segunda colocação, passando, fez o Fátio, correu demais, foi o segundo colocado, em terceiro, vai aparecer na frente, o totalizador, em cima do laço, a treze, quadro, corta, em cima do laço, vai passando aqui, por fora, Dante, em ligue, era, ficando com a quarta colocação, lá por dentro, o bordo de Aguari, em quinto, energia média, daqui por fora, em sexto, escassa vantagem, sobre calma, por isso, por dentro dele, em sétimo, escassa vantagem, última colocação, o Luke One, entrando pela reta final, momento, que o Luke One, ainda tem cabeça de vantagem, mas o galope americano, em cabos galões, ainda domina a prova, o calma, por isso, passa para o segundo, e notem esse cavalo aqui, por fora, o Firt, o cavalo que foi o segundo, o Firtfighter, voando em rápido de galão, parecia que ia passar de passagem, o Firtfighter, vai até o disco, se abriga com o galope americano, que é o mais castelo, em três anos, para nas, Silent Times, na sul-americana, por barônios, criação do Aracif, proprietários dos galopos, treinamento para a Ilha Delmar, Lima, obras, joque, o André Luiz Silva, tempo, dois minutos, trinta e três, cento e cinquenta e nove,